Música 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 Alô Gabriel Alô Juju meu amor Música É Hora do chão Música Sai da frente que lá vem a Brasilândia Vamos lá Vamos lá Alô Juju Lá 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 Me deu mais força e poder de superar Ao cortejo que fascina Rosa menina, não vou me chamar Enchei a fantasia menina Pro sonho não faltou coragem Feito criança, me lancei no ar O que importa o tempo Se quem me leva é o vento Estrelas vão iluminar O meu caminho é lutar Jogar a partida, saber Ganhar ou perder, ter fé No tabuleiro da vida Você pode avançar e vencer Lutar, jogar a partida, saber Ganhar ou perder, ter fé No tabuleiro da vida Você pode avançar e vencer Vem do coração, vem do coração O verdadeiro olhar Se o amor prevalecer Tudo vai se transformar Verá o arco-íris nascer O tesouro está dentro de você A busca da felicidade O caminho da consagração Na passarela Na passarela Vambora, goza de ouro Meu encanto vai brilhar Pode o céu desabar Essa é a voz da minha escola Pra te exaltar Vambora! Meu encanto vai brilhar Vem, vem, pode o céu desabar Nada vai me conter De azul e goza Levanta a bandeira Pra te exaltar Você é uma tempestade louca Perdeu uma força e poder de superar Algo a queijo que fascina Nossa menina mandou me chamar Deixei A fantasia é minha O sonho O sonho não faltou coragem Feito me lança Me lancei no ar O que importa o tempo Se quem me leva é o meu Estrelas vão iluminar O meu caminhar Lutar Jogar na partida Saber Ganhar ou perder Ter fé O tabuleiro da vida Você pode avançar e vencer Lutar 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 Jogar na partida Saber O que? Ganhar ou perder Ter fé O tabuleiro da vida Você pode avançar e vencer Vem do coração Vem do coração O verdadeiro olhar Se o amor prevalecer Tudo Tudo vai se transformar Verá O arco-íris nascer O tesouro está Dentro de você A busca da felicidade Felicidade O caminho da consagração Saia do chão Pegar Saia do chão Se a minha emoção Meu encanto vai brilhar Vem ver Pode o céu desabar Nada vai me conter Já sou e moça Levanta a bandeira Pra te saltar Você Meu encanto vai brilhar Vem ver Pode o céu desabar Nada vai me conter Já sou e moça Levando a bandeira Pra te saltar Você Vambora Uma tempestade louca Me deu mais força E poder te superar Vambora, vambora A morte de um que fascina Voz da menina Mandou me chamar E deixei Uma fantasia mídia Descompositores Pro sonho não faltou coragem Feito criança Me lancei voar O que importa o tempo Se quem me leva é o tempo Estrelas vão iluminar O meu caminhão Lutar Jogar a partida Saber Ganhar ou perder E fé No tabuleiro da vida Você pode avançar e vencer Lutar 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 Jogar a partida Saber Ganhar ou perder E fé No tabuleiro da vida Você pode avançar e vencer Vem do coração Vem do coração O verdadeiro olhar Se o amor prevalecer Tudo vai se transformar Vem do coração O arco-íris nascer O tesouro está dentro de você A busca da felicidade O caminho da consagração Vai sumir A passar é hora Vem do coração Meu encanto vai brilhar Vem do céu Quando o céu desabar Nada vai me conter Vem do coração Vem do coração Levanta a bandeira Pra te exaltar Você Meu encanto vai brilhar Vem do coração Quando o céu desabar Nada vai me conter Vem do coração Vem do coração Vem do coração Levanta a bandeira Pra te exaltar Você Vamos embora Vamos embora Vamos embora